Oi, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, basicamente, uma inteligência artificial que vai criar uma build pra mim. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, cara, tá aparecendo aí na tela o resultado das builds e, basicamente, né, eu usei o chat GPT pra poder fazer essas builds, só que ele não tá atualizado, tipo, 2023 ainda, né, então eu tive que passar algumas informações pra eles, né, sobre cada item, etc, pra poder fazer a build. E, bom, esse daí foi o resultado, né, e, pra ser bem sincero, ele criou umas três builds aí que não são ruins, mano, eu achava que ele ia criar umas builds muito carniça, mas criou três builds que são razoáveis, né, dá pra utilizar bem de boa. No caso, pra ser bem sincero, essa build que eu tô agora, que vai ser a primeira que eu vou usar, é uma build até que bem quebradinha, né, mas, bom, vamos lá. Bom, uma rapada. Ai, ai, ai. Ó, sumiu. Ó, errei o puxão. Tomou combas. Ai, 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 é muito fácil de combar com a build do chat GPT open aí, rapaz. Olha, também o cara nem reagiu, né, velho, aí não tem graça. O cara é fênix, ó, faz tempo que eu não vejo um fênix, tá? E o cara é rápido pra cac... Ó, nem larguei. Esse cara tá rápido pra caramba, tá até estranho, velho, esse daí, velho. O cara é muito veloz e furioso. Não pegou. Eu tô falando que tem que ser chato, velho, ó. Caralho. Acertei dois ali, velho, no meio. Vai reclamar de alguma coisa, quer ver, ó. Falei que ia reclamar, velho. É impressionante. O cara, ele quer que eu fico perto dele com o Soul Gita. Que eu sou burro. Ó, o Best of the Man. Ó o conteúdo, ó o conteúdo aqui, ó. É, eu sou burro. Qual foi? Não consegue... Nossa, não puxou, velho. Muito lindo, eu tô ruim. Só lapada. Acabou. Essa build é muito OP, mano. É muito quebrada, não tem como não. É muito quebrada. E o cara consegue errar tudo, mano. Por que o cara, ele tá de... Ó o cara, velho. Por que o cara, ele tá de Sard, mano? Ah, porque um cara falou que é igual a YouTube. A Yuru é doce. É Yuru, V2. É Yuru, V2. V2. Atumalaka. Ah, Atumalaka. Atumalaka. Olha isso, velho. Aí. Meu Deus do céu. Atumalaka. Morreu de Sabre. Um cara de CDK não foi pra Sabre. Fala, se não é bom. Olha, ele esquivou. Ele esquivou. NERFAR, 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 LOV Nossa, se o Ali... Não, ele viu uma criança escrevendo errado Ele ia falar... Ah, achava pra cacete, vai levar a ban A novo alfabeto motiva NÃO, uma vez, uma vez eu fui olhar os motivos dos ban Lá no servidor, tá ligado? Aí pô, beleza, véi Tá, não sei o que, lá olhando os motivos do banimento É quando eu vou ver um cara banido lá Eu vou, abro o bagulho lá pra ver O motivo, tá lá, motivo Carente, ué Sué Isso é, momento, por que? O que que ele fez? O cara é carente. Queria atenção, queria atenção. Ele queria atenção, ele tomou banho. O que que ele queria aproveitar e sobe da minha abelha? Uh, o boss elite aqui. Um boquete do banho, carente. Nossa. O lag do cara, velho. O cara tomou, ele ia usar o C da Super, eu acho, só que ele ficou lá e não conseguiu usar e tomou um de volta e ficou parado, mano, esse tático. Ele ficou em choque. Ele ficou em choque, Mr. Brock, ele ficou em choque. Ficou incrédulo. Mas ele falou, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, ele parece mentira. Nossa senhora, olha isso. Parece mentira. Ah, não pegou, velho. Meu Deus do céu, atravessou, cara. O cara vai dar um recado aqui, rapaziada. Ele quer que apareça no vídeo. Um recado muito bom. Lobo-pidão, nunca se esqueça. De quando for matar alguém, sempre grite. Quer ver, ó. Me deu, papai. Caralho. Caralho. Caralho, tu tá segurando a quake como se fosse tacar ela, velho. Consegui. Tá segurando a quake lá atrás, mano. Boa! Ah! Não gostei, não gostei, cara. Não gostei, cara. Eu quero te matar. Vou lhe matar, eu lhe matar. Te acertaram aí? Não, eu matei o mano que tava batendo em um birufuak. É como eu sou uma boa pessoa Rapaz meu, meu x também não carrega nem o caralho Ih, vou matar mais o grifo não Esse não toda a vida Ih, rapaz, boa sorte Que eu matou o grifo em dor Ih, rapaz, boa sorte Que eu acabei matando Sem querer Nossa, mirei outro Sem querer que eu mato Sem querer, rapaz, sem querer Me bota até que eu matava o grifo de novo ali Porque caiu Rapaz meu, tá sem o TP também Cadê o carai Rapaz, ele tá sem o Zop Rapaz, ele tá sem o Zop E quase que o cara morreu no clique Já tá viciado em... Da cliques Da cliques Você é viciado em que? Da cliques Da cliques Mata o burro Clique Clique da ag... Não Clique da espada Porque é malé Nossa, quase que eu me lasco ali no final, tá? Eu achei que o OBS dele ia quebrar Com o bagulho Rapaz, é impressionante, velho Como é que eu sempre me lasco, velho Todas as oportunidades possíveis Todas as oportunidades... Uma única unidade de raio caiu em mim Meu OBS Ai, ai, ai Vou dormir agora Agora já é hora de nanar Eu acho que o OBS dele é muito bom, velho É muito diferenciado, velho É o tal do homem de invenencio Caramba, caramba Caramba, caramba 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 Rapaz, o OBS do homem não quebra não, velho O OBS do homem é inquebrável Eu percebo Eu percebo Eu percebo Eu percebo que estou lagado Rapaz, o OBS do homem é inquebrável, meu Deus É incomparável É o embrauxado Aica, aica Ó, não Ó, cê viu Não tomou stun O quê? Não tomou Mano, o cara não tomou Nenhum dos ataques Meio duelo O cara não tomou Nenhum dos ataques Meu Deus O OBS dele é divino É divino É divino, mano É o OBS dele é inimigo Caramba, o cara não tomou Nenhum dos dois ataques Vai, eu já vi o ataque errado Ai, ai, ai Morreu Passa ali, passa ali Passa ali Ele não tombou Não foi o Combas Não foi o Combas Não, ele não buscou Se tivesse buscado, ele ia de nanas E ia de Combas De nanas E ia de Combas Agora morreu Mas rapaz O OBS dele é divino O OBS dele toda hora Salva ele, cara Que isso Passa ali Na semana Se tivesse buscado, ele ia de Palmos Na semana Se tivesse busc Silent